Estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer esta Via Sacra com muito amor, meditando tudo o que o Senhor passou por cada um de nós. Senhor, concede-nos a graça de compartilhar contigo o caminho da cruz, penetrar teus pensamentos e sentimentos, o que pensavas, o que sentias enquanto carregavas a cruz pela humanidade, por mim, por cada um de nós. Ajuda-nos a compreender um pouco mais do que esta Via Dolorosa significou para ti. Com a minha, com a nossa pequenez, nós nos atrevemos a caminhar contigo nestas estações, deixando-nos impressionar pela contemplação do teu mistério, buscando o teu olhar de dor, de agonia, de morte, de paz, de amor, amor incondicional. Segunda estação Jesus toma a cruz aos ombros Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mateus, capítulo 27, versículo 31 Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, Santa Mãe da dor, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Refletindo, Jesus toma em seus ombros o fardo do nosso tempo. Esse tempo em que há injustiças, falta de perdão, falta de diálogo, paciência, falta de amor, que destrói a família. Justo a família, justo a família, esse núcleo poderoso que podemos dizer, sangue do meu sangue. Jesus derramou seu sangue na cruz por nós. E há pessoas que renegam seus parentes de sangue. Pai que não entende filho, filha que não entende a mãe. Irmãos que disputam herança na desigualdade. Quantos desentendimentos. Jesus sempre diz que a sua cruz na terra não será pesada se ele carregar conosco. Basta ter coragem e seguir os ensinamentos de Jesus. Ao compreendermos o que ele suportou por nós até a morte, aí acontece a conversão. A conversão nada mais é que o caminho da nossa vida se modificando. Essa transformação existe porque Jesus nos ama e não cansa de nos amar. Jamais devemos nos desviar desse centro de vida. Temos que guiar nosso olhar para a mesma direção que Jesus nos mostra, que é a Sagrada Cruz. A cruz que foi ali que ele salvou a humanidade. Basta acreditar e aceitar. Foi na cruz que Jesus tornou a nossa salvação possível. E é por isso que jamais eu vou tirar os olhos de ti, Jesus. Porque tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero nunca tirar os olhos de ti, porque és a minha vitória. A partir do momento que a gente aceita essa vitória, não dá mais para olhar para trás. Não dá para não seguir Jesus. A gente sempre vai ter ele como centro da nossa vida. Nós temos filhos, mães, pais, maridos, mas tem que amar a Jesus acima de todas as coisas. Amar Deus sobre todas as coisas. E depois vem os nossos parentes, sim, lógico. Mas Jesus acima de tudo. Porque aqui na Terra, nós não somos eternos. Então temos que buscar, sim, o caminho do céu. O caminho da salvação. E ele deu essa possibilidade para a humanidade. Ainda bem, né? Que ele é o centro da nossa vida. Quero te louvar Te engrandecer E proclamar Tua vitória em mim Ser tudo teu É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Te seguirei Aonde for, Senhor Te seguirei aonde for, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Quero que sejas o centro, Senhor